Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômico em Porto Alegre E hoje a diversão vai ser no conforto do sofazão E a gente vai pedir uma pizza O Barão Olha aí, rimou! Vale muito a pena pedir pelo site deles Primeiro que é uma das poucas pizzarias que tu entra E o cara diz qual é o tamanho da pizza de verdade E geralmente tu vai pedir e o cara diz Ah, família, grande, enorme e gigantesca Nunca tem pequeno, nunca tem média, né? Eles tem PP, pequena, média, grande e família E aí tem direitinho o tamanho dela ali 40, 25 centímetros, sem mistério de colher o tamanho do negócio E aparece o sabor e o desenho da pizza e os ingredientes Ficou muito prático, muito fácil de escolher E aí depois de tudo fica aparecendo ali na tela o status ali Tipo, ah, o pretzaiolo tá trabalhando, ah, está chegando e tal Ó, tá chegando o nosso Eu vou dentro do tempo regulamentar Mas como acontece, toda vez que eu peço a pizza Que tu fica ali naquele mar de sabores Exatamente esse giro que tu vai comer Quando chega a pizza, tu não lembra mais o que tu pediu, né? Eu sei que calabresa, marguerita, elombo com catupiry que eu pedi e veio A outra eu não lembro quem era Sabe a maciosa? Eu já pedi muitas vezes essa pizzaria no tempo que eu morava lá na Leste Pizza assim, meio termo entre massa alta e massa baixa E meio termo entre muita cobertura e pouca cobertura É uma pizza bacana assim, uma massa com jeito de artesanal E eu, se não me engano, ia fora a lenha Essa aqui é aquela que tem berinjera, calabresa Eu sempre peço esse sabor em tudo coisa da pizzaria Mas eu nunca sei o nome Mas eu tenho bastante queijo Uma massa bem artesanal Não é aquela que fica durinha e tal Mas é uma pizza bem bacana assim, de comer com a mão A gente pediu uma de 35cm Pra quem é gordinho, eu acho que uma pizza dá pra duas pessoas bem de boa Porque tu corta em 8 pedaços Esse aqui é o meu sabor que eu uso pra comparar todas as pizzarias Sempre tem que pedir calabresa Porque é um dos sabores mais simples que tem, né? É só molho, muito boa A calabresa é bem fininha, ela fica aquela tostadinha no cantinho Agora a Lisbeth vai provar os sabores que ela não escolheu Não, peraí, fala Qual é o sabor que tu tá provando? Eu tô com fofa Eu pedi, quer dizer, o Adelino pediu por mim Mal docado Lombo com catupiry, mas eu gosto Como o Adelino falou, eu gostei da massa Porque eu não curto aquelas massas muito finas Tá parecendo mais as que o Adelino faz O Adelino faz pizza, vocês sabiam? Muito bom, inclusive O catupiry é bem bom Esse lombo com catupiry é sempre uma boa pedida Se as outras estão ruins, essa vai estar boa, né? Enfim, delícia Agora, a tradicional marguerita Marguerita? Pelo que eu entendi desse sabor Tem que sentir o gosto manjericão, isso, né? Então tá aprovado E tem queijo ralado em cima Eu não gosto de queijo ralado É que ela não é uma marguerita clássica, assim, marguerita, né? Geralmente É uns pedaços de manjericão De tomate, né? E eles botaram queijo ralado É uma marguerita que não é tão clássica, mas é boa E tu viu que eles botam essa massinha no meio que eu vou dividir, né? Aí eu não sei na hora de cortar pra que lado que eu boto a massinha, mas ela é bem gostosa Antes das considerações finais, umas dicas pra quem vai pedir pizza Que antes não tem o que seguir, né? Só como é que eu faço Não pedir sabores mirabolantes Tipo aquelas coisas com carne de churrasco e não sei o que Com alho e curry, não sei o que Essas coisas bizarras aí dificilmente vão dar certo, tá ligado? Pede um sabor tradicional ali Calabresa, lamba com catupiry Uma coisa que tu sabe que é fácil de fazer Essa pizza aqui, muito boa Tipo, aquela coisa tava muito foda Aquela que eu nunca lembro o nome, não lembro o nome Mafiosa A mafiosa tava muito boa, tava perfeita A lombo carne de churrasco e o catupiry tava muito foda A marguerita não acertaram tanto Mas todas as pizzas valem muito a pena Massinha no forno além, ali bem quentinha Chegou bem quentinha, chegou bem gostoso Aí tu pode ficar mastigando aquelas coisinhas Que ficam no final ali, que acham os palitinhos Se a massa é boa, como só a massa é uma pizza boa É isso aí, se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Não deixe de dar um like aqui embaixo também Que ajuda também E até semana que vem Mais uma dica gastronômica Transcrição e Legendas por Quintal